Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz a tribuna hoje é um apelo, um pedido a todos os colegas que aqui estão por uma PEC que nós estamos dando entrada, que é uma emenda à Constituição, presidente, para o reparcelamento da dívida do INSS para as prefeituras do Brasil. Em 300 meses, as prefeituras não têm capacidade de investimento com recursos próprios. As prefeituras estão em uma situação muito difícil, salvo exceções que têm royalties. A maioria vive do FPM e uma pequena parcela do ICMS. Então, essa PEC é importante, quero contar com a ajuda de todos para que possa tramitar, faça um apelo ao nosso presidente Arthur Lira e a todos para que possamos resgatar, porque as prefeituras, por mais que possam otimizar, dinamizar, aperfeiçoar e aprimorar a gestão pública, não se tem como. Eu cito, presidente aqui, Alexandre, o município lá do Rio Grande do Norte, chamado Santo Antônio, lá o prefeito, que é do nosso MDB, não tem zero de caixa. E o INSS está numa situação que está deixando ele preocupado e aflito e a gente tem que ajudar. Para ajudar, só um APEC, uma emenda à Constituição. Por isso, fica um apelo aqui a todos os deputados e deputadas para que possam tramitar o mais rápido possível para ajudar os municípios do Rio Grande do Norte como deputado municipalista. Muito obrigado.